Pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, certo? Eu sou proprietário aqui da Granja Rodrigues. A granja está localizada aqui em Bananeiras. Sou formado como técnico agropecuário pela UFPB, pelo Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, certo? Me formei em 2015 e hoje, atualmente, trabalho com a Sonecultura, certo? E vim aqui falar um pouco sobre como surgiu o nosso projeto, certo? Nosso projeto surgiu no final do ano passado. A gente começou a obra no final de novembro do ano passado. O projeto teve duas etapas. Primeira etapa, a gente fez as baias de gestação coletiva, certo? Como vocês sabem, as dificuldades, as condições hoje são bem difíceis, né? Então, houve essa necessidade de a gente fazer o projeto com duas fases, certo? Na segunda fase, a gente concluiu a fase de reprodução. Então, atualmente, hoje, a granja tem três baias de gestação coletiva e cinco baias de reprodução, certo? E também, a gente adquiriu nossos animais aqui mesmo, na universidade, na UFPB, certo? Hoje, a gente tem aqui sete matrizes e um reprodutor. Sendo que dessas sete matrizes, a gente tem três matrizes que estão gestantes e quatro que estão paridas, certo? Então, eu vou mostrar aqui a vocês as matrizes que estão paridas e as gestantes, certo? Pronto, a gente tem essa porca aqui, certo? Já está desmamando amanhã. Todos já estão vendidos, certo? Pariu oito leitões essa porca aqui. Na segunda baia, a gente tem essa porca aqui que a gente desmamou também. A gente tem ali um filhote que a gente vai separar agora essa semana. Na terceira baia, a gente tem essa matriz aqui que pariu dez leitões. Estão apenas com dezoito dias de nascimento, estão ali, certo? Nessa terceira baia, na quarta baia, perdão, a gente tem essa outra matriz aqui, certo? Pariu nove leitões. Tem aqui os novos leitões, todos saudáveis, certo? E na quinta baia, a gente tem um reprodutor, certo? Um reprodutor jovem, apenas um ano de idade, certo? É um excelente reprodutor. Tem um excelente alibido também, certo? Dócio, muito bom reprodutor. E aqui são as baia de gestação coletiva. E aqui são as baia de gestão coletiva.